Estamos aqui na Adega José de Souza e aqui também tem vinho de Itália. Então fica comigo até o final do vídeo para você ver a visita especial que a gente fez por aqui. A Adega José de Souza faz parte do grupo José Maria da Fonseca, que tem um portfólio com mais de 30 marcas nas principais regiões vinícolas portuguesas. Essa aqui fica no Alentejo, na sub-região de Regengos. Conhecemos a estrutura da vinícola, as cubas de aço inoxidável, as prensas antigas e todo o processo de produção de vinhos, inclusive os lagares para pisapé. Ela também é conhecida como a Adega dos Potes, porque possui um museu que guarda algumas relíquias dessa região. Na sala do mení, encontramos um enorme monumento megalítico e outras pedras pré-históricas resquícios das remotas povoações. O Alentejo possui um dos circuitos megalíticos mais importantes da Europa, datado de quase 7 mil anos. Olha isso! E o museu continua, com as 114 ânforas de barro centenárias. E aqui, elas são conhecidas como talhas do Alentejo. A maior parte das talhas foram produzidas aqui em São Pedro do Corvalo, esta aldeia que é aqui junto a nós, que ainda hoje em dia tem muitas olarias abertas e que é possível visitar. No entanto, já não há nenhum oleiro a fazer este tipo de talhas tão grandes. Qual é a idade dessas talhas? Enfim, algumas estão cá desde o início da Adega, ou seja, já estão cá desde o final do século XIX, 1878, eram mais de 100 anos. Outras foram compradas na altura, já quando a Maria da Fonseca comprou, mas também já eram antigas e a maior parte delas não está datada. Portanto, nós não temos ideia, não temos noção de qual será a idade. Elas geralmente têm a marca, o produtor, a empresa que as têm sempre ali um carimbo, algum descrito, lá embaixo na Adega tem alguns também que têm mesmo a assinatura, tipo António, não sei o quê, tem mesmo o nome do senhor. Mas não têm a data, por exemplo, algumas têm, nós temos ali umas que dizem 1879, 1882, portanto, sabemos que essas são efetivamente dessa data. Outras não temos, alguns não temos ideia, mas serão todas à volta de 100 anos, provavelmente. E quantos litros a todos os meses? De 1.200 a 1.600 litros, e algumas 2.000. Então, em termos de processo, como é que isto funciona? A primeira coisa que fazemos é colocar em gás, no fundo da talha, aquela parte que separamos lá fora, colocamos no fundo da talha, fica ali tipo uma rama, não é? Cerca de 30%, ali no fundo da talha. Depois, enchemos a talha com uma luva esmagada, ok? Tudo, usamos tudo, a casca, a semente e a polpa. Entretanto, começa a fermentação. Durante a fermentação, é importante fazer duas coisas. Primeira, mexer a talha, ou seja, temos que ir lá em cima, com uma escada, com aquele rolo, desse género como está aí atrás, na madeira, e deitar as massas abaixo. Ou seja, o litro começa a fermentar, tudo o que é sólido tem doenciado em para a superfície, com a limitação do dióxido de carbono, da fermentação, e pode secar e criar tipo uma tampa na talha, e depois ela com a pressão de fermentar, ok? Por isso é muito importante deitar as massas abaixo, mexer bem a talha. E outra coisa importante, como viram, é controlar a temperatura. Aqui, como estão a ver, isto já é mais ou menos controlado, a adega já é relativamente mais fresca, mas durante a fermentação ainda temos que ter um cuidado extra. E então, aqui não dá para fazer de forma automática, por isso fazemos à mão. Ou seja, literalmente, regamos as talhas, aqui, durante a fermentação, temos aqui com uma langueira e molhamos as talhas por fora, de maneira a que elas fiquem mais ou menos frescas, e portanto que se controle mais ou menos a temperatura. No entanto, não é uma coisa muito científica, era para eu vos vim a dizer, este vinho é feito um bocadinho tipo amelo, quase como um vinho caseiro, e por isso é muito difícil controlar o resultado final, ao contrário ali na adega nova, que se consegue tudo muito controladinho. Portanto, terminado então o período da fermentação, que é o que dá assim mais trabalho, aí já podemos tapar a talha, normalmente nós pomos só um papel, um elástico e um pano, portanto não usamos mais nada, e no nosso caso, deixamos o vinho aqui na talha, ainda com a parte sólida, não é? Com ligaços, pelícolas, etc., durante 6 meses. Portanto, tem um período muito longo de maceração. O que é obrigatório pela Comissão Vitivinícola para certificar o vinho, é que o vinho fique na talha, pelo menos até ao São Martinho, que é memorável em Portugal, é no dia 11 de novembro. Portanto, até dia 11 de novembro, ninguém pode tirar os vinhos da talha, ok? Ninguém pode separar o vinho da parte sólida. A partir daí, cada produtor pode escolher o que fazer, pode decidir deixar mais tempo, que é o nosso caso, podem abrir as talhas e por um lugar de engarrafar o vinho, pôr o vinho a estagiar, aí já depende de um produtor para o outro. Portanto, nós não tiramos em novento, só normalmente nesta altura do ano, em breve vamos começar a fazer ali no 2021, normalmente fevereiro e março, começamos a tirar o vinho. Nesta altura o que é que se faz? É basicamente retirar esta roda, não, elas todas têm esta abertura aqui no fundo, por isso, o vinho começa a sair naturalmente por gravidade. A esta altura do ano, além do engasso que nós pusemos lá, tudo o que é sólido também já afundou, por isso o vinho tem que atravessar esses materiais todos para sair e esses materiais vão funcionar como um filtro, ou seja, vão acabar por filtrar o vinho e deixar os depósitos para trás. No entanto, nunca vai ser um vinho completamente límpido, porque os talha-tinto vão sempre ter um ligeiro depósito, ok? Vão ser ligeiramente tubos, vão ter sempre uma ligeira turveres. Porquê? Porque eles só são filtrados aqui na talha, não passam por outro tipo de máquinas. Depois de tirarmos o vinho todo, a maior parte vai para uma outra talha, fazer estágio, cerca de 70% desse vinho, e uma pequena parte nós põemos naquelas barricas que viram ali, que são especiais, porquê? Porque não são de carvalho, francês ou americano, são de castanho, é madeira de castanheiro. Porquê? Porque a madeira de castanheiro é uma madeira inerte, não dá qualquer tipo de sabor nem aroma ao vinho. O objetivo de pormos um pouco do vinho de talha lá, é só para lhe dar um pouquinho mais de estrutura, de cor, ok? Sem mudar os sabores que temos, que vêm da talha, que são, essencialmente, tem muito o sabor da terra, aquele cheiro de terra úmida, o barro, o mineral, as especiarias pretas como o cravo, o cravinho, a pimenta preta, tudo o que nos faça lembrar, assim, de sabores térreos ou de rosos, estão muito presentes no vinho de talha. E nós queremos manter esses sabores que são únicos, são especiais, mas queremos lhe dar um pouquinho mais de estrutura. No entanto, nunca vai ser, por talha, o tinto, nunca vai ser um vinho super engorvado e com muitos daninos, ok? Vai ser sempre um tinto mais leve, mesmo na boca, um tinto mais fresco, mais mineral, sem aquele corpo que é tradicional nos vinhos tintos. O estágio é mais ou menos um ano, no final do ano é feito logo e depois fica aqui armazenado até ser necessário engarrafar. Outra característica dos vinhos de talha, e o que provavelmente já se aperceberam é que estes vinhos têm muito contacto com o ar, com o oxigênio, porque as talhas não estão completamente fechadas, a própria talha é porosa, portanto dá muito contacto com o ar e os vinhos vão ser super oxigenados ao longo do processo. O que faz? Porque desenvolvem características quase como se fossem vinhos mais velhos. No fundo, entolhecem mais rapidamente, é quase como se fosse um vinho que parece já ter 10 anos na garrafa, mas na realidade só passou aqui, um ano e meio ou dois anos foi produzido aqui. E isso faz com o quê? Primeiro, a cor do vinho vai ser perdida um pouco, ou seja, em vez de ser aquela cor escura, muito carregada, vai ter uma cor assim mais aberta, alguma castanhada, ok? E depois vai ter aqueles aromas de um vinho mais envelhecido, quase como se fosse um vinho do Porto, por exemplo, com aqueles aromas de um vinho mais envelhecido, com alguns aromas já de desenvolvimento. Começamos a nossa degustação aqui na Adega José de Souza, com três vinhos que estão aí no Brasil também, olha que legal! Três vinhos alentejanos, um branco, um rosê e um tinto, todos com variedades locais. Tirando o rosê que também tem a cirrá, que vocês sabem que é uma variedade francesa. O resto desse branco aqui, por exemplo, é verdelho, ontão vais, ontão vais é uma variedade muito típica aqui na região do Alentejo. E o rosê e o tinto é um blend, um típico cor de português. Tem aragonês, tem trincadeira, tem alfrocheiro, o rosê tem um cirrá também. Mas o interessante é que esses três vinhos têm algo em comum. São vinhos jovens, são vinhos também para serem tomados assim despreocupadamente. Vinhos para consumo fácil. Entregam muito a fruta e a forma de produção. Foram feitos em inox, tirando o tinto, que tem nove meses, em barrica. E são vinhos também que podem acompanhar muito bem o prato de comida. Mas pretenciosamente, no nosso dia a dia, são vinhos que são muito interessantes para a gente consumir. Fica a dica aí de vinhos aqui da Adega José de Souza, que está aí no Brasil. Começamos a nossa degustação provando a gama do montado. E agora, uma experiência muito especial. Um vinho de talha, puro talha. Sendo que as talhas aqui, como a gente viu lá, são talhas muito antigas, que inclusive não levam revestimento. Ou seja, o vinho realmente fica oxidando. Passa por micro oxigenações na talha. E isso a gente encontra na taça. Em nariz, parece um vinho licoroso. É muito interessante. E a gente percebe muito a evolução. Tem a fruta, mas principalmente tem frutos secos. O vinho, ele realmente completou todo o processo dele na talha. Ela evoluiu e muito. E está aqui. É um vinho com 13,5% de álcool. E parece que tem muito mais. Mas não, é assim. Está equilibradíssimo em boca. Tem uma distringência que inclusive é da talha. E realmente é uma experiência muito especial. É essa aqui que a gente está passando na Adega José de Souza. Vinho de talha. Vinho. Vinho de talha. Estamos aqui finalizando a degustação na Adega José de Souza. E sem dúvida que eu estou perdida, não. Achada no meio desse monte de vinhos. Vou falar um pouquinho sobre eles. Bom, já falei sobre o vinho de talha. Esse vinho branco, apesar dessa cor, realmente é um vinho muito especial. E os outros todos que provamos aqui são vinhos que estão aí no Brasil. Começamos pela gama de entrada. Os vinhos jovens. A gama do montado. Um branco, um rosê e um tinto. Todos com variedades portuguesas. Tirando o rosê, que também tem um pouco de cirrá. Tem o ripanço. Que esse vinho aqui, ele tem um açúcar residual. Mas ele tem bastante equilíbrio em boca. Até porque ele entrega... O açúcar residual entrega toda a fruta dessas variedades alentejanas. Mas tem um equilíbrio muito grande. Porque são uvas também que tem uma certa distingência. Tem caninhos marcados. Então, assim, esse vinho tem bastante equilíbrio. Agora, me chamou muita atenção os vinhos de reserva. Desde o vinho de entrada reserva até o último que a gente provou. O Jota. São vinhos estupendos. Fantásticos. Olha, eles... Eu coloquei na taça e estou aqui. Tem pelo menos uns 40 minutos. Percebendo a evolução deles. E sem dúvida, cada vez que eu visito a taça. Eu consigo encontrar aromas diferentes. O que eu posso falar? Esses dois vinhos aqui são dois vinhos que entregam muito. Por exemplo, a granuá e a trincadeira. Que são as variedades principais que são feitas. Tem muito alcaçuz. Entrega muita fruta também. Esse cálido do alentejo também está presente em todos. A gente sente esse pontozinho residual da elaboração de uma uva mais frutada. Mais madura que a gente tem aqui no Alentédio. Esse daqui me chamou muita atenção. Porque é um vinho, é um blend que tem aragonês e cirrá. E esse toque de espécies, de especiarias, de pimenta negra, está presente no vinho. E sem dúvida também o ponto de evolução. O tabaco, o chocolate. E esse vinho daqui é uma preciosidade. Eu acredito que ele ainda não abriu tudo que tinha que abrir na taça. É o Jota. Um vinho muito especial. A fruta daqui, o tabaco tostado. Realmente uma bomba de explosão em nariz. E todos eles muito equilibrados em boca. Todos também tem um percentual de vinho de ânfora. Então, cada um tem um nível de adstringência diferente em boca. Esse daqui tem 5 a 10% de ânfora. Esse daqui é um vinho que chega a 50% de ânfora. E assim, a gente percebe como que ele é sedoso em boca. Lembra o primeiro vinho, mas ele se destaca muito, principalmente pela elegância em boca. Que também tem a ver com a questão do contato com o barro. Do percentual que tem de ânfora desse vinho. E esse daqui em boca é uma loucura. É um vinho sedoso. É um vinho frutado, mas ao mesmo tempo também especiado. É um vinho que entrega os taninos maduros. Mas assim, de uma forma muito interessante. Para quem gosta de vinhos muito complexos. É um vinho extremamente gastronômico. Com vida mesmo. Um bom prato. Uma boa refeição. Para uma harmonização. Bom, é isso. Acho que eu já falei demais, mas é um pouco para expressar toda a experiência que eu tive aqui na Adega José de Souza. Estou gostando muito de conhecer esses vinhos aqui. Estou gostando muito de conhecer a forma de elaboração que eles fazem desses vinhos em ânfora. E o percentual. Como que cada percentual de ânfora trabalha de forma diferente em cada vinho que eles nos serviram aqui. Todos estão no Brasil. E eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com você esse momento. Então, comenta comigo. Me fala se você está gostando dessa experiência aqui. Que eu estou tentando transmitir um pouco por palavras e por imagem visual. O que eu estou vivendo aqui na Lentejo para você. Espero o seu comentário. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau! E eu quero que você veja o que eu sou de Adega.